Música Caso você não esteja cadastrado no sistema, para se cadastrar, basta que você observe esse texto Não está cadastrado, cadastre no sistema Você clica aqui, e na página que vai se abrir, você deve preencher todos os campos obrigatórios Que são os campos que tem asteriscos, todos os campos É importante que esses campos sejam preenchidos corretamente Então nós vamos criar, vou criar aqui uma conta para mim Opa, vejam que eu errei Pois o login deve conter apenas letras minúsculas e números E eu já coloquei uma letra maiúscula Então eu vou colocar Porque eu não tenho ainda Vou criar uma senha E vou repetir a senha Vamos colocar o meu nome aqui Estou criando um nome, sobrenome Claro, meu nome é Everton de Oliveira, mas como eu já tenho uma conta, não vou criar A assinatura, vocês podem criar uma assinatura Que ela vai aparecer em seus e-mails quando vocês criarem dentro do sistema Aqui no e-mail, o e-mail, ele é obrigatório Você tem que entrar no seu e-mail No caso aqui, eu vou colocar Uma vez que eu já tenho o meu e-mail Vocês podem colocar o endereço de vocês Se vocês quiserem dar uma lida na política de privacidade, basta clicar aqui e vocês vão ver a política de privacidade Em endereço postal, todos esses dados não são obrigatórios A confirmação, você pode clicar aqui e vai ser enviado um e-mail Incluindo o login e a ceia para o endereço de e-mail que foi cadastrado É importante clicar nisso aqui para que você não esqueça o seu e-mail e seu login É importante também que você guarde num lugar seguro para que você não esqueça posteriormente isso Caso você queira simplesmente ler a revista, você pode clicar aqui E se clicando aqui, você vai receber notificações de publicações da revista É importante para submeter a revista, clicar como autor na revista aqui E caso você esteja disponível para fazer a avaliação da revista É importante que você tenha nível de mestrado para cima Você coloca e coloca a área de avaliação Isso é importante porque nós precisamos de novos avaliadores Depois disso, basta clicar em cadastrar e você encontra esse cadastrado Na verdade, eu já vi que eu coloquei um e-mail já cadastrado aqui Vou criar um outro e-mail aqui Então, desculpe Um e-mail então E-mail Erro Arroba Hidroplan Cadastro Muito bem Parece que dessa vez foi criado Vejam que foi criado aqui uma área como autor Porque eu sugeri como autor A área de leitor não tem Não aparece dentro da sua área Por quê? Porque você não precisa para acessar as revistas As edições estão aqui Basta clicar que você vai acessar as revistas É só isso E você já está cadastrado E aí O que é que você vai acessar as revistas? O que é que você vai acessar as revistas? O que é que você vai acessar as revistas? O que é que você vai acessar as revistas? O que é que você vai acessar as revistas? O que é que você vai acessar as revistas? O que é que você vai acessar as revistas? O que é que você vai acessar as revistas? Obrigado.